mais um, tá aí, mais um, né um terço, né, do volume hoje, né, hoje tá tradando 55 milhões e a média dos últimos 20 dias é 145 mais um ativo em tendência de baixa mais um ativo que não consegue superar as médias um ativo tradando abaixo da média 9, abaixo da média 21, abaixo da 50, abaixo das 200 todas as médias apontadas por hora abaixo, o preço abaixo de todas as médias, né você vê a comparação tá abaixo do IBOV o IFNC como um todo tá muito ruim, né algumas exceções aqui, outra colar mas a regra, o IFNC tá muito ruim, né, o índice financeiro então tá tradando já, não é só de hoje, há bastante tempo, bem abaixo do IBOV como um todo sem força relativa, sem momento o ativo tá é um setor que tá sofrendo muito, né nesse momento político nesse momento da bolsa, né se olha o semanal aqui, a mesma coisa, né os pontos de exaustão bem marcados no gráfico e ele cede de fato e agora só quem deu vermelho só quem deu feio pra quem quer operar long não tem, não tem entrada tá nesse suporte importante tá batendo nele tem que saber agora se vai conseguir segurar lá ou não agora o colega investidor que é fundamentalista pode achar Bradesco é 17 reais 16 reais tá barato demais né, vou comprar tá barato demais tudo bem não tem nenhuma crítica né são visões diferentes de operação no mercado né a pessoa que compra porque o preço tá barato na verdade ele é um vélo investidor, né ele tá comprando porque ele planilha a empresa ou porque ele faz uma análise fundamentalista acha que a empresa vale X e a empresa tá muito mais barato do que aquele X então ele compra tudo bem, perfeito agora pra quem é analista gráfico é outra conversa, né você vai comprar quando o gráfico lhe der o sinal de compra né enquanto o gráfico não dá sinal de compra nenhum, né mas um ativo que 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 trade abaixo das médias abaixo da 9, da 21, da 50, das 200 com as médias apontadas pra baixo mais um ativo que não que não graficamente falando para a operação long né comprada não tem entrada o problema que não se deseja